Essa é a rua Ouro Preto aqui no bairro Boa Esperança Após uma reclamação, uma reivindicação dos moradores aqui Entre a Avenida São Paulo e a Avenida Maringá Sobre a situação da rua que estava intransitável aqui A Secretaria de Obras já veio por aqui E iniciou os trabalhos de recuperação da rua A rua realmente estava numa situação precária De veículos era impossível passar por aqui Somente de bicicleta, motocicleta, era possível ainda passar a pé também Mas a situação só estava ficando cada vez pior E hoje as máquinas já estão por aqui recuperando a rua Cascalhando, a máquina está tapando os buracos Enfim, está fazendo mais um serviço paliativo Aqui no município de Rolidimora, na rua Ouro Preto Um bairro Boa Esperança Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen Para o jornalismo da SIC TV O jornalismo da SIC TV